Olá meninas! E hoje eu vou ensinar pra vocês como eu faço essa sombra preta, esfumado preto. É super simples de fazer e você basicamente vai precisar somente de uma sombra preta, uma marrom e um lápis de olho. Se você não tiver um pincel pra esfumar, você pode usar um cotonete ou então o seu próprio dedo. E pra iniciar, nós vamos começar com a sombra marrom. Retire um pouco do excesso do produto do pincel e marque o côncavo do olho. Com movimentos circulares, você vai esfumar um pouco pra cima e retirar o excesso com o dedo. Pegue um pouco de mais produto e marque mais um pouco o côncavo do olho. E agora com a sombra preta, você vai marcar o côncavo do olho e a pálpebra móvel. Com pouco produto, você vai esfumar até um pouco próximo do canto interno do olho. Com um pouco mais de produto, você vai esfumar mais ainda, somente no canto externo do olho e limpar um pouco com o dedo. Se sujou um pouco de sombra embaixo, você limpa com o cotonete e finaliza com um pó compacto. E agora é a hora do lápis de olho. Você vai marcar a linha d'água e embaixo dos cílios inferiores. Esfume um pouco embaixo dos cílios inferiores com a sombra marrom. E agora é a hora do delineado. Agite um pouco antes de usar e faça um traço bem delicado em direção ao final da sua sobrancelha. No final desse traço, você vai puxar outro traço em direção ao centro do olho. Depois reinicie no canto interno do olho, ligando os dois traços. E finalize preenchendo. E agora por último é a hora do rímel. Não economize na hora do rímel. Não passe muitas camadas de rímel. Tanto nos cílios superiores, como nos cílios inferiores. Se você sujou um pouco, espere secar e retire com um cotonete. E esse foi o resultado final. Bom, meninas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa sombra preta. Tentem, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Não tem segredo nenhum. O negócio é só esfumar. Então esfuma bastante que vai ficar super legal. Então é isso aí. Grande beijo pra você. E se você gostou do vídeo, curte aqui, compartilhe e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho